Salveiii! Artista independente, tô aqui novamente, sou o Dre com cantor, produtor musical e compositor. Se você tá afim de avançar de nível na música, no canto, nos drives vocais, na produção em casa, na produção no celular, violão, os links estão na descrição, eu mesmo vou te ensinar aí. E vamo aqui pra mais uma resenha pedido de vocês, só play. Eu sou rapper de Brasília. Ó, chamo no inglês. Vai! Nossa, muito louco quando muda do melódico pro flow, véi. Gasta na vivara virou um vicioso. Nossa, é espetáculo do Zé Polvinho. Vários falas da minha vida. Só que não conhece o gordão, vou orar do Insta. Mano, tem muita música assim, bota que eu falo. Muito bom, véi. Vamo aqui pra mais uma roda de freestyle. Magrão, é a tropa da Ventes, maluqueiro. Vai pegando a visão, certo? Vai começar mais uma roda de freestyle aí. O bagulho é sangue e pra você ver que a gente não tá de brincadeira. Vai começar. Esse magrão é um resenha demais, véi. Vada, vada. Vada, vada. Vada, vada. Que aqui é, monstro, já fiz as contas. Vada, 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 véu. Afe, mano. Vão mostrar as minhas energias aí, rapaziada. Aê, Felipe, decola, mano. Decora, irmão. Surfa, pai. Surfa, pai. Ah, eu decoro. Tá ligado, parça, massa? Todo mundo. O bagulho é muito louco, parça. Eu, o meu flow e o beat é um conjunto. E nuvem, os tambores. Tá ligado que eu vou até amanhã. Pode tocar um tantam. Porque eu amassava esses caras. Dei da batalha do Butantan, mano. Só quem colou sabe. Caralho, que som, mano. O bagulho é louco, que é de do ventre. O bagulho é louco, eu trago na mente. Mas tá tudo bem. Acho que tem mais uma pra matar esse cara que é fake. Já vi uma toda a sobrancelha. Aí quando vai pagar um take. Pega o seu vilete único e vai pro Butantan. Você conhece essa rima? É do Emicida. Já que você citou a batalha, você não vai rimar. Eu sou a Poli e a Rastinha. O bagulho é louco. Eu vou te ligar que eu te limo dessa vida. É por isso que você quer rimar na minha batalha? Então vem com as moedinhas. Qual a premiação da sua batalha? Deve ser uma pedra de crack. Você é a Poli e a Rastinha. Eu te tumulto, o Magrão sabe. Sou o Zap. Você é mega, mano. É o Godo Oeste. O bagulho tá louco, não é o Godo Oeste. Desparado aqui, a gente chega e investe. Uau, mano. Você é o Zap, mas agora você caiu em contradição. No jogo do truque é da vida. Eu sou o Sete Copos porque eu tenho um coração. E eu coloco ele em jogo, eu te boto fogo. Você não entende nada, por isso que eu tô na minha. Eu não venho com uma moedinha. Eu te dou uma moedinha. Porque eu sou real e já consegui ver esses modinhas. Caralho. Trocadilho maneiro. Por isso que eu mostro a trajetória. Lá vai. Vai precisar de Sete Copos pra saciar a sede que o bairro tem de vitória. E eu mudo quando eu faço rima. Não importa a cena. Leste. Ele ter ensinado. Eu não tava. Essa época eu ainda era um pivete. Você está rimando bem? Não. Você está rimando mal, então parem. Quer falar sobre organização? Eu sou da Leste. Meu parceiro olha para mim. É o Krauk? A Karen? O Krauk não. O Tavares. Tá doido? É porque Karen rima com o Krauk. Eu me chapei fazendo frio. Mano, tem que falar aí. Você está chapando, está tirando. Você falou que Krauk rima com o Karen. Quando que você vê ele rimando? Não me leva mal. Ficou em choque. Olha a cara do negu em travando. Tá gelado? Eu também te ataco. Porque ataquei ele que estava chapando. Tá ligado, mano? Você se fudeu. O Felipe veio de baixo, mano. Ele é bebeu. Esse moleque tem uma métrica absurda. Rimando muito, menos que eu. Tá ligado, mano? Eu faço minha rima. Tá ligado que o que eu faço é com a Dija? Quando você falou que é da rastinha. Nem vou falar dessa fita. Nem vou falar dessa fita. Eu nem vou defender o Krauk porque isso aí eu não faço. Rimando muito menos que você. Porque rima é muito mais que você é muito fácil. Todo mundo aqui já faz isso. Tá ligado que eu estou no compromisso. E eu estou entretendo. Você é a Esteticopa e eu sou o Espadilha. Mesmo com uma espada, meu coração está batendo. Seu coração está batendo. Mas até agora porque eu não estou arrancando. Se na maldade o sinal eu estou passando. E você não está vendo que o Espadilha está segurando. Mano, você está curando. Se na maldade eu acabo com essa rastinha. Pessoal rápido. Se eu for atrás de sete copos para ganhar a minha sentimento história. Só sete taças. Tá? Sete taças ou sete traças e sete trace. Por isso que agora, mano, eu te falo que eu arranco a tua lace. E quando eu vou te batendo no tapa, você não entende nada. Por isso que agora você se fode. É muito fácil rimar melhor do que o Felipe. Só errar em cima do beat e falar que é foda o Detroit. E aí? Você falou que o Barreto, Fred, você tem que ter sete taças. E aí? É porque o Barreto nasceu, o Dragon Guerreiro. Para me ganhar, estraga sete garças. É, eu sou um cara verdadeiro. Que ganhou das suas sete farsas. E se você quer rimar, o Barreto rima. É melhor você rimar em setecentas praças. Caralho. Se eu bater em você em sete garças. Depois eu te cobrei com sete parças. Cavaleiro do Zodiaco, você não passa das sete casas. Faltou um, mas agora eu concentrei. Fez até beat. Beatbox. Sete facas, sete taças, sete momentos que passam. São sete fases desse jogo aí. Você que passa, você não passa, só repassa. Você mostra que eu fiz um bagulho que ficou sem graça. Amorça igual você rimando, mas você já tá ligando. São sete anos, mano. Tô contando. Como que encaixa no drop e fala que é Detroit. Se o que você tá fazendo hoje em dia eu fazia. O pessoal tirava de lock. Jota sabe bem disso. Se eu fizesse hoje em dia vocês estariam em choque. Sorte que meu bagulho é minha música, mano. Não ligo nem pra Ibope. Pra que sete parças? Se eu só tenho uns dois e já tá legal. Pra que sete taxas? Se eu já tenho uma cacau. Pra que sete praças? Eita. Não pensei no resto da rima. Mas vocês falaram. Eu não sei se falaram. O Jota filmando a improvisa. Caralho, foda. Foda da internet. Fica quatro rima com número sete. Só pensou em três. Sete, sete, sete. Amassou. Que amassado, mano. Não tenho mais nada pra dizer. Joguem as toalhas. Entreguem as taças. Às sete. Que o Bíblio não chegou na praça. Vamos lá, hein? Tropa da Ventes. E mais em dia. Sete. Seis. Sim. Tô com menos sete, sete. São quatorze com mais sete e vinte e um. Já matei cada um dos que tão me assistindo. Por isso que quando eu rimo humano, eu garanto que tem muitos ouvidos me ouvindo. Mas nunca vai ser o bastante. Por isso agora tô fazendo história. Você tem sede de ganhar isso e não sei o que lá. Mas eu tenho fome de vitória Você tem fome de vitória Por isso que eu sou menor da leste Porque antes de matar minha sede Eu tenho que alicerçar como sede Para todos moleque ter onde voltar Por isso que eu já faço bonito É melhor você acertar bem o set Ele antecede o infinito Depois ele vem um dos seis, tá me vendo? Meu amigo, tá ligado parceiro? É sete, oi, tô te batendo Esse trocadilho foi insano Tá ligado meu parceiro, eu vou levando Por isso que eu faço rap o dia inteiro Nossa, esse mano que é bom demais Qual que é o nome dele? Não aguentou mais, contem não conto Só rimo, tá ligado? Suado, versado, cansei Essa daí foi fraca, mano, tá ligado? Ninguém acertou e eu também matei Oito, nova Não é nova, é nove Porque é o Felipe que tá mandando E as suas irmãs não vê Essa é você que não pega não, mano Mano, trouxe esse pulo lá da Grécia Nossa, amassou, véi Let's go! Acabou com o bagulho Trouxe esse pulo lá da Grécia Lijoadaço Troca da Ventes Em três, dois, um Sem parar Mano, eu já tá pego Ok Trouxe esse pulo lá da Grécia Trouxe esse pulo lá da Pérsia Vamos, vamos, vamos Tá, eu quero Alô, meu Caramba, legal, caramba Eu já sei mais do que eu pergunto Do Brasil Trouxe esse pulo lá da Grécia Ok Trouxe um pulo lá da Pérsia Let's go! Ô, gente, manhã Esse pulozinho é lá da terra Chama! Uau, trouxe esse pulo lá da Grécia É importado ou se é grego? Sobre Grécia Você prefere um churrasco ou um beijo? Não sei Ah, eu estou muito chato Me dá pra eu não tomar nóia Eu não tô feito porque eu sou grego E pra te matar é cavalo de troca Trouxe esse pulo lá da Pérsia Mano, eu bebi uma cerveja Tá de reto, Satanás Trouxe esse pulo lá da igreja E aí E aí Caralho Mano que resenha boa velho Demos Esse foi um dos mais Insano mano de flow Tá ligado métricas diferentes Caralho Esse é lá da terrinha Eu acho Eu acho quando termina assim Tá bom Eu não sei Cara isso aqui é muito legal É um quadro Que devia ter mais Mais visibilidade porque é muito legal E pega os cara no improviso brabo Tem que pensar na hora né Bate e volta muito legal cara Muito legal é isso falou até a próxima